E no São João, em Paripoera, tem cidade cenográfica? Tem sim, senhor! Estamos entrando agora, sejam todos bem-vindos aqui ao São João de Paripoera, o maior São João do litoral norte de Alagoas. Senhoras e senhores, olha aqui a entrada da cidade, toda enfeitada, Paripoera, o melhor São João, aqui é o pátio do forró. Aqui são várias atrações, nacionais, locais, culturais, dá para você trazer a sua família com muita segurança, com barracas, com comidas típicas, para você fazer aquele lanche, enfim, tudo. Tomar aquela sua cerveja também é importante. E aqui você, polícia militar também presente, aqui a segurança total no evento. Boa noite, boa noite, senhores! Aqui, ó, e aqui já estamos na cidade cenográfica de Paripoera. Aqui é a casa da Miss. Olha aqui, cadê a Miss? Deixa eu ver se a Miss está aqui. Está não, só está o banco. A Miss devia estar sentada aqui, ó. A Miss tem que ficar aqui sentadinha, cruzadinha as pernas, assim, esperando o pessoal entrar aqui para conhecer a Miss aqui de Paripoera, mas não está, daqui a pouco ela chega. Agora, ao lado da casa da Miss está... Essa aqui, esse lugar, esse local aqui, que é um local importante, principalmente para o homem, né? Casa Vermelha. Eita, casinha vermelha, rapaz. É uma casa vermelha tão... Tudo bom? Qual o seu nome? Aeroline. Aeroline. Tudo bom, Aeroline. Você é quem aqui nessa casa vermelha, Aeroline? Aqui é a proprietária da dona da casa vermelha. Você é a proprietária dona da casa vermelha. O que é que tem na casa vermelha? Rapaz, aqui tem todas as variedades. A gente só dispôs, né? É, só dispôs. Eu posso entrar? Pode. Eu posso conhecer um pouco dessa variedade? Você me acompanha, por gentileza? Deixa eu conhecer um pouquinho aqui dessa variedade aqui da casa vermelha, rapaz. Deixa eu sentar aqui. Pode sentar, viu? Pode sentar. Paga pra sentar, não. Não. Tá bonito. Olha a elegância aqui da... É Caroline, né? Aeroline. Aeroline. Olha a elegância. Olha a elegância da Aeroline, rapaz. Toda com a roupa adequada. Tudo bem. Tudo bem. Como é que você está? Eu tô bem. E você? Tô bem, graças a Deus. Em toda cidade não pode faltar a casa vermelha, né? É. Principalmente porque também, né? É o da cultura também, né? E sempre tem que ter, né? É a cultura, né? Toda cidade tem que ter uma casinha vermelha, né? Não pode faltar, né? Uhum. Vai trabalhar hoje? Nós estamos já trabalhando, né? Já estamos trabalhando. Já estamos trabalhando aqui, né? Aqui é a mesa, né? Os clientes chegam, conversam com você. Senta, tira foto, conversa. Muito bem. Tá jóia, galera. Um abraço, viu? Tudo de bom. Olha aqui. Olha, olha. Se levanta, por gentileza. Olha aqui. Mostra aqui, Russo. Russo, olha, olha. Dá uma voltinha. Olha. Olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Casa Vermelha, rapaz. Não pode faltar. Não pode. Vem pra cá, Russo. Não pode faltar a Casa Vermelha em uma cidade, rapaz. Não pode. Não é verdade, hein? Obrigado, viu? É elegante. Tá elegante aqui ela. Agora... Eita, meu Deus do céu. Agora eu vou dizer uma coisa. A Casa Vermelha ia ao lado da igreja. Aí, padre, o pecado aqui tá dando com força, né, padre? A sua bênção, padre. Que Deus lhe abençoe, meu filho. Padre, como é que a igreja católica fica ao lado da Casa Vermelha aqui, padre? Porque assim, o mundo hoje em dia tá com tanto pecado. Aí botaram a igreja do lado pra tentar tirar esse pecado completo. É uma tentação, né, padre? É uma tentação, eu sei que a tentação é grande, mas... É uma tentação até pro senhor, né, padre? Ô, meu filho, deixa isso. Para, padre, olha. É uma tentação, hein? Não já visto uma coisa dessas? Olha não, padre, olha não. Mas ali, ali, eu tiro os pecados. Ela viu também a bênção do padre. Como é? Tira os pecados só. Padre, rapaz, não. É a batida do padre aqui, né, padre? Infelizmente é assim, né? Eu posso entrar aqui? A igreja é sua. Amém. Aqui é Santo Otônio. Aqui, ó. Aqui é o altar, né, padre? Para rezar. Para rezar, tirar os pecados, né, padre? Tem que abençoar. O senhor abençoe também as pessoas que estão chegando no São João aqui de Paripoera, né, padre? Verdade. Isso daí, as pessoas que vêm turístico ou algo assim, a gente sai abençoando e alegrando. A vida de cada um. Verdade. Padre, a sua bênção, padre? Ele abençoa. Amém, amém. Que todos os pecados do mundo tiram, né? É, eu vou passar aqui, que aqui é um pecado. Aqui é um pecado. Fica do lado da igreja aqui. Tchau, viu? Tchau. É um local que ninguém quer sair, padre. Aqui é a mercearia. Aqui é a mercearia. A mercearia hoje tá vazia aqui, ó. Não tem ninguém, não. Tá tranquilo. Aqui... Ah! Aqui... Chegamos no melhor momento aqui, ó. A prefeitura, rapaz. Prefeitura de Paripoera. Olha o Abraão. Eita! Tudo bom? Tudo. Como vai, prefeito? Vai bem. Tem uma rodadinha aqui, prefeito. Olha, rapaz, o Abraão deu uma crescida a um metro e também emagreceu muito. Agora a barriga, né? Tá vazio grande. Tudo bom, prefeito? Tudo. Prefeito, o senhor é responsável pela festa aqui, né? É. O senhor colocou festa de graça pra todo mundo. Pra aproveitar tudo isso aí, ó. Pra aproveitar. Trouxe as grandes atrações aqui. E a gente tem muito mais pra frente. Tem muito mais, né? Tem. É. Vai ter Leonardo. É. Hoje tem Zé Vaqueiro. Eu vou estar nesse Zé Vaqueiro aí. O senhor vai também, prefeito? Vou, sim. O senhor autorizou aí todo mundo entrar na festa aqui? Tá tudo permitido já. Tá tudo, né, prefeito? Já. Muito bem. Mais investimentos aqui pra Paripoera também? Mais. E muito mais. Muito bem, prefeito. Faltou só o cigarro, viu? É. Faltou só o cigarro. Cadê a prefeitura aqui? Deixa eu ver a prefeitura aí. Senta aí, prefeito. Senta aí. Vamos aqui. Começar aqui, ó. E aí, muito bem. Manda uma mensagem pra o povo aqui de Paripoera, prefeito. Chega pra cá, pessoal. Vamos aproveitar muito esse carnaval aqui. Carnaval não. São João. São João que tá tendo aqui, pessoal. Chega pra cá. Muito bem. Aqui é o prefeito Abraão Moura, rapaz. Olha aqui, ó. Não é na prefeitura. Agora aqui é o quê? Eita, rapaz. Prefeito. O senhor colocou a cadeia do lado da prefeitura. A prefeitura pra proteger o prefeito, né? Pra proteger. Tudo bom? Doutor. Tudo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Alguém já entrou aqui, já hoje? Já entrou, já, mas pagou a fiança, já. Já pagou a fiança? Já, o meliando. Certo. A cidade tem que ter a cadeia, a prefeitura, o cabaré e a igreja. O negócio é bom. É a cidade boa dessa, é. E aqui é um lugar que ninguém quer entrar. Ninguém quer entrar. Agora, na Casa Vermelha, na mercearia, na igreja, todo mundo quer entrar. Ah, ali é coisa boa. É coisa boa, né? Olha! Coisa boa, né? É. É, muito bem. Rapaz, aproveitando, prefeito. Leonardo vai tocar aqui. Vai. Vai. E você sabe que o Leonardo tem um cabaré? Tem, sim. E o cabaré tá ali. Aquele ali mesmo. É, né? É. Deixa eu voltar a falar com ela ali. Vem pra cá. Vem pra cá, Rússia. Volta a falar com ela aqui. Rapaz, o pessoal tá gostando mais daqui, da Casa Vermelha. Olha, ninguém vai tirar foto com o prefeito, na mercearia, nem com o padre, né? Olha. Padre, rapaz, ninguém quer vir aqui. Espera aí que caiu até meu fone aqui. Ficou nervoso. É emoção aqui, rapaz, na porta do... 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 Ô, minha amiga, vem cá, por gentileza. Leonardo vai tocar aqui no São João de Paripuíra. Vai. E ele tem aquele personagem, na verdade não, faz parte do show dele, o cabaré. É. Né? Leonardo vai vir aqui. Eu não sei se ele quiser, né? Se... Se ele quiser, ele se sinta assim em casa. Se ele quiser, pode entrar? Pode. Eu vou trazer o Leonardo aqui. Posso trazer? Pode. Muito bem, tá aqui. Muito bem, gente. Isso aqui é a cidade cenográfica do São João em Paripuíra. Lá na frente, o grande palco, onde os artistas irão se apresentarem, né? Minha vez de maltrata. Bora, Júnior! Eita, seu irmão! Mais um velhão! Atenção do que é... Eita, que prazer imenso fazer forró pra essa rapaziada. Que festa maravilhosa, organizada, bonita. Estrutura fora de cérebro, era do sonorização da luz. Show de parabéns. Vamos embora fazer repertório novo pra galera. Seu Bilu! Show! Sai, Paulo, irmão! Tamo junto, irmão! Assim! Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer E o quê? Quando a balada acabar Quando o teu pó repassar Quando a ressaca de saudade Enxolar por mim Só não esquece que de eu te avisei Que ele ia ser Eu quero ouvir vocês Tu pode me evitar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Vai! Não pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Querendo aquela nossa revoada O quê? Fazendo dom 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 domOff Fazendo dom 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 Tom Joga pra cima Zé Ribeiro Que vai ser molezinho Quem tá feliz? Quando a balada acabar Quando o teu morre de ressaque Implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Eu quero ouvir quem tá feliz Tu pode me evitar Vai conseguir Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Não pode até beijar Mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Quem tá feliz? Joga a mãozinha pro céu Eu soube que a galera gosta das antigas aqui, não é verdade? Daqui a pouquinho tem, viu? Enquanto isso Eu já tava bem Apaixonar os corações da galera Bora meu maestro Quero ver a galera cantando com o vaqueiro assim Quem sabe ajuda aí Sim! Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração? Que tá? Pra brincar Pra usar Para ir poeira Vai cantar E eu quero ouvir Só você! Que lindo! Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Tocca pra aqui! Eu já tava aberto Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor Ele só sossegou Quando me viu sofrer São Paulo Vamos, João! Tá ouvindo o som João de Cárecoê? Vem! Vem! Digo assim! Olha, não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Então fale por aqui É o melhor que tem Vem! Pra brincar Pra... Quem tá feliz Joga pra cima Eu quero ouvir você! Não! Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me ensinou E eu quero dar barra Marcando 3Z Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Quem falou de amor E só sossegou Os pecadinhos do bombom Agora meu Flavio na percurso Bairro na liberte Bora, Luque Eita que festa maravilhosa Pra mim é uma honra imensa Fazer forró pra vocês Simbora! Não para não Que a galera tá gostando Repertório novo pra galera Quem já sofreu por amor Levanta a mãozinha pro céu aí O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não Tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Tem mãos dadas com esse tempo Eu quero ouvir Tentar de ver se eu não consigo acreditar Bora aqui E só te imaginar E tem outro ocupando o meu lugar Tudo tá que vale E tá difícil Eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Olha, do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Foi, né, do nada se afastou de mim Tá perdido no tempo, diz que no momento precisa pensar E mas quando você passar de mandadas Quem tá feliz tem áudio, quem? E tá difícil, não consigo acreditar Olha que só te imaginar E tem outro ocupando meu lugar Tu tá sem conta Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar E o que tá acontecendo, amor Para de poeira Quem gosta de vaquejada, levanta a mão pro céu aí Quem é uma mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela E agora? E agora não tem mais jeito Mulher ingrata Mais alto E não me ignoreu dizer Todo mal de minha vida Já vem do céu Já vem do céu Por causa Para de poeira Por sua causa Numa só voz Numa só voz Vou morrer Embriagar Quem tá feliz Joga a mãozinha pro céu aí Não quero ver copo cheio nessa festa Quando eu começar a cantar Todo mundo vai balançar e beber Seu Bilu, me dá um sal maior Passou um grande artista Nesse São João aqui de para de poeira E ele cantava essa música Que eu canto até hoje É um dos seus maiores sucessos E eu faço questão de botar em nosso show E eu sei que quando eu começar Todo mundo vai virar Pode ser? Todo mundo com um copinho pra cima aí Em vez de você Ficar pensando nele Olha que vez de você Viver chorando Para de poeira Vai cantar e o pé Chore por mim Liga pra mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Eu quero ouvir você Olha se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer Você feliz E vamos pegar o primeiro avião E com destino a felicidade A felicidade E o que pra mim é você Que tá feliz Eu quero ouvir Pensa em mim Chore por mim Chore por mim E não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim E não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele E não liga pra ele E não liga pra ele E não liga pra ele Não chore por ele Olha que vez de você Só quem tá feliz Eu quero ouvir Chore por mim Chore por mim E não, não liga pra ele E não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim E liga pra mim E não, não liga pra ele Pra ele E não, não liga pra ele Não chore por ele Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Ou será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber E quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre assontar Do caminhãozinho marcando prazer Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber E tá feliz Eu quero ouvir cantando assim E o quê? O meu Aí tá certo E diga pra mim aonde está E diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Com essa triste solidão da minha triste solidão meu grande amor E diga pra mim aonde está Me diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te... Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor E agora eu vou Quem tá feliz eu quero ouvir Parir poeira, só você! Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Jona, me liga, implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te falei, meu bem, eu te falei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Praz as MCZ marcando presença E agora eu vou Quem tá feliz eu quero ouvir vocês cantar Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te... Antes que alguém lhe conte a verdade Oh, paixão Faz muito tempo que eu não quero Ai, é sofrimento O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Não conta as vezes que eu fui Conta tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Eu tô sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito mais infelizmente E amor eu não sinto Eu vou cansando de inventar desculpas Que eu estou cansado Eu estou sentindo que nada dá certo Eu só desejo Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que me abriu O elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar Que é tarde e desiste de tudo É fácil os danos esqueçam que ouve Qual que é a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou de um tempo De um ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou de um tempo E um ponto final E um ponto final E um ponto final E bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Que eu digo assim E a meu coração se apaixonou Por um alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Porta, mozão, que eu tô viciado Na tua queicada No teu rebolado E amorzinho safado Me dê um chá Quem tá feliz, eu quero ouvir Porta na minha casa Eu vou te dar o céu vendado Porta na minha casa Eu vou te dar o céu vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu corpo Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado Toma, toma, vá pro papo Quem tá feliz, joga a mãozinha É você Galera do camarote aí, marcando presença Um beijo, um abraço, um coração E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Porta, mozão, que eu tô viciado Na tua queicada No teu rebolado E amorzinho safado E deu chá de cava Subi, subi, subi Porta na minha casa Eu vou te dar o céu vendado Porta na minha casa Eu vou te dar o céu vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma isso, colagem, toma, toma, toma Toma pra cima, venda, pê, 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 pê Toma, cê, pê, pê, pê E me citava Deixa para não, chama pra escabeça Quem vai chegar em casa às 5 horas da manhã, levanta a mãozinha pro céu, ei! Eu digo assim... Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou... Olha que tu quer casa, tu é safadinha Nada contra a festinha, mas eu gosto Quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da botaria Não tô valendo nada, eu tô aqui para... Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da botaria Não tô valendo nada, eu tô aqui para... Eu quero cachorrada, nada contra a festinha, o quê? Quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da botaria Não tô valendo nada, eu sou da botaria Não tô valendo nada, eu sou da botaria Não tô valendo nada, eu sou da botaria Quem tá feliz joga a mãozinha pro céu e bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Eu digo assim... Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se por é grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não entorta, adivinha que Na vinha nem escuta, sai logo Bora quebra tudo, todo mundo pra cima, bom por cima E monta logo, vai, monta logo, vai Tu vai queimando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Tu vai queimando, já de beira, pra cima E monta logo, vai Tu vai queimando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai Tu vai queimando, rebolando Joga pra cima, fã e bosta Vai, meu prazer Vamos Joga pra cima, suí E é porque tá sentado Quem gostou faz barulho, aê Quem gosta de forró, de vaquejada Levanta a mãozinha pro céu Seu Bilu, faz valer o teu cachê Boi o cavalo, vaqueiro Simbora, meu sanfoneiro Quem é nordestinho levanta a mão pro céu E gosta de forró, de vaquejada, aê É pra retação da fase com o Fredo Mais É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro O vaqueiro é o cavalo do boi É o povo gritando derrubo E não pode deixar pra depois O vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando Agora é o piseiro É o cavalo que fica em guia Se encostando no pé do morão Puxando que tá pro trancelou É do ramo do touro na mão O vaqueiro é uma grande família Olha, amigo, é amigo, fiel É a nossa maior emoção Ganha prêmios, peças e troféu É a nossa maior emoção Tira o pé do chão Balance o quê? É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro O povo gritando derrubo E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro O vaqueiro é o cavalo, é o boi Milu do acordeão É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro O vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando derrubo E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro O vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando É o cavalo que fica inquieto Encontrado no pé do moro O chão grita pro trânsito É no rabo do moro O vaqueiro é uma grande família O vaqueiro é amigo, é amigo, fiel É correr, desbotar um campeão Ganha prêmios, peças e troféu Tira o pé do chão Balance o quê? É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro O vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando derrubo E não pode deixar pra depois O vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando derrubo E não pode deixar pra depois Esse é o Bilu da cordeiro Eita, tá no rio Quem gostou, levanta a mãozinha pro céu Gente, infelizmente tá chegando nosso horário Daqui a pouquinho vai ter Matheus Calma pra vocês Mas eu quero retificar aqui E agradecer a Deus primeiramente Pelo dom da voz É o prefeito Abraão Moura Sibeli Moura Anamela Moura Todos vocês que fizeram Pra que o vaqueiro esteja aqui presente Todos que vieram ver o nosso show Um beijo no coração Sejam bem-vindos Siga o meu Instagram Arroba Paulo Monte Eu quero tirar uma foto com todos vocês Pode ser? Todo mundo com a mãozinha pro céu Vou me ajoelhar nesse palco maravilhoso Fazer referência ao nosso Senhor Deus Todo mundo com a mão pro céu Pra gente fazer no Instagram Galera do camarote Todo mundo com a mãozinha pro céu aí, por favor Simbora No três Todo mundo com a mãozinha pro céu Ensaiando Um, dois, três Bora Um, dois, três Pra terminar da melhor forma Música autoral do vaqueiro Paulo Monte Chama Galopa Não quero ver ninguém parado, viu? Simbora, meu major Quem gostou do chão do vaqueiro Quem gostou do chão do vaqueiro Levanta a mãozinha pro céu Cê fala, meu amor Eu digo assim, eu digo assim, eu digo assim A menina da cidade começou a me seguir Eu disse, ei, menina, pare por aí Mas ela insistiu e disse que gostava E anda de cavalo E também de vaquejada Filho que não sou besta, comecei Joga a mãozinha pra cima assim, vai Esca, siriguê Galopa, galopa, galopa sem parar No cavalo do vaqueiro Eu quero ver você sentar Galopa, galopa, galopa sem E vai em cima, vai em baixo O importante é galopa Galopa, galopa, galopa Olha a galopa sem E no cavalo do vaqueiro Vai na galopa, galopa, galopa sem E vai em cima, vai em baixo O importante é galopa Os tecadinhos do major Chama Galopa Eita, que beijo maravilhoso Bora, bom, bom E a menina da cidade começou a me seguir E eu disse, ei, menina, pare por aí Mas ela assistiu e disse que gostava Que anda de cavalo e também de vaquejada Filho que não sou besta, comecei Bom, viva aí a menina Mão pro céu Rodando com o vaqueiro assim Galopa, galopa, galopa sem parar No cavalo do vaqueiro Eu quero ver você sentar Galopa, galopa, galopa sem Vai em cima, vai em baixo O importante é galopa Galopa, galopa, galopa sem E no cavalo do vaqueiro Eu quero ver Galopa, galopa, galopa sem Vai em cima, vai em baixo O importante é galopa Esse foi o chão do vaqueiro Galopa, galopa Joga prazer Os tecadinhos do bombom Quem gostou do nosso chão Levanta a mãozinha pro céu Fiquem todos com Deus Até uma próxima Se Deus quiser Faz barulho, faz barulho, faz barulho Tchau 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 O João de Varepoeira é o maior e melhor do litoral norte de Alagoas Estamos te aguardando aqui no Pavilhão da Cultura Para prestigiar a riqueza do nosso Nordeste Venha curtir os artistas nacionais da terra Temos uma grande praça de alimentação Com variedade e muitas delícias O forte esquema de segurança foi montado Toda a estrutura foi preparada para garantir mais comunidade São João e Varepoeira é bom demais Além de uma linda cidade cenográfica Não esqueça de garantir a sua foto Tchau 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 100% na instalação. Promoção por tempo limitado. Tá esperando o que? Vem-se embora pra ATM. Vem terminar seu São João! Explodiu meu coração. Arraiados turbinados só aqui na ATM. 300 megas por apenas R$ 109,99. E tem mais, tem desconto, viu? De R$ 20,00. Você pagando antecipadamente ou no dia do vencimento. Com 50% na instalação. Promoção por tempo limitado. Tá esperando o que? Vem-se embora pra ATM. Vem terminar seu São João! Olá pessoal! Muito boa noite! Estamos ao vivo aqui no maior e melhor São João do litoral norte de Alagoas. Zéi Parepoeira com a minha colega Priscila Anacleto. Boa noite Priscila, tudo bem? Boa noite Maílson. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando essa transmissão pelo canal do Amigos em Foco e também pelo Instagram da Prefeitura de Parepoeira. E boa noite ao Paulo Monte que tá aqui e já cantou, fez um souzaço. Não foi Paulo? Boa noite! Boa noite pra todos vocês que estão nos assistindo. Realmente foi um show maravilhoso, inesquecível. Eu acho que de um dos melhores shows da minha carreira, se não o melhor. Falando-se de público, banda, tudo, foi excelente. Maílson, o que você achou? Excelente, meu irmão. Eu dancei ali um pouquinho, você botou a vaquerama ali pra dançar um pouquinho, piseiro, forró. Você é de Maceió Paulo? Sou de Maceió Alagoas. A gente não pode esquecer a nossa raiz, que é a vaquejada. Eu comecei cantando tuadas e vaquejadas. E aí, sou aquele corrugado e meu cavalo é um estouro. Pra isso eu tenho uma cela, nuvas e chapéu de couro. E o boi que eu pego na cauda só puxo por desaforo. E aí, boa! Aí tem que ter a vaquejada que é a raiz, tem que ter o forró atual, tem que ter as antigas, como que eu disse lá. Não era pra você se apaixonar, e era só pra gente ficar. E eu tô por aí. Tá vendo o princípio, né? É bom demais, né? E nem à toa que ele é conhecido como o vaqueiro Paulo Monte, né? Isso aí, é o vaqueiro da sofrência, hein? Toca a música atual, toca a música das antigas, a galera vem gostando e tão aí no caminho. Quanto tempo na estrada, Paulo? Pouco tempo. Nós temos três anos de carreira apenas, mas assim, sempre cantei desde pequeno. Mas profissionalmente eu peguei meu pai tal assinador ali, saímos gravando CD, fazendo as coisas. Desde 2019 nós estamos na luta e agora Deus vem abençoando. O que é que você achou aí do São João do Paripurreira? Animado? Maravilhoso. E eu tenho uma coisa também porque há cinco anos atrás, eu tava ali no meio da galera. Foi? Sonhando em um dia poder cantar no show grande, no palco grande pra vocês. E hoje tive o privilégio de estar cantando pra vocês e espero que vocês tenham todos gostado. E retomou, como ele disse, tem três anos de carreira, pegou os dois anos da pandemia e retomou agora nesse período junino, que é a maior festa do Nordeste, né? Como foi? Completaríamos, né? Quase quatro anos. Mas teve a pandemia, a gente ficou parado, encostado no cantinho, mas agora estamos voltando devagarinho e como Deus quer, a gente vai trabalhando, vai gostando e Deus vai abençoando. Sensacional. Tá aí o vaqueiro Paulo Monte, não é isso? Foi a primeira atração de hoje do São João de Paripurreira. Daqui a pouquinho, Matheus e Cauã no palco. E pra encerrar a noite, ele... Eita, Priscila, o rei da sofrência. Tem gente que vai chorar hoje, viu? Amado Batista, vai. Tem gente que vai chorar. Amado Batista, né? Pra encerrar o São João de Paripurreira. Já tô com saudade, porque hoje é o último dia do São João, não é, Priscila? Último dia, foram nove noites de shows, mais de 30 atrações passaram aqui pelo palco, atrações artísticas, fora as culturais. É o maior São João da região, sem dúvida, Matheus. Verdade. Gente, acompanha a live da Prefeitura Municipal de Paripurreira, Amigos em Focos também, transmitida ao vivo pelo YouTube e também pelo Instagram. Mas ainda dá tempo você vir aqui pra o Pátio do Forró em Paripurreira, na beira da praia, em frente à fábrica de gelo, uma mega estrutura, palco, camarote, né? Comida, bebida, dá pra trazer a sua família com segurança, tá bom? Não tá chovendo, graças a Deus, São Pedro deixou a torneira lá em cima, né? Porque hoje, pra encerrar com chave de ouro, tem que segurar um pouquinho a chuva. Foi muita chuva já, né? São João tá chegando, quando é São João tem a chuva, né? Mas quando a gente começou a tocar, graças a Deus, hoje não teve chuva. Depois do chão vai ter pra abençoar a noite, né? Verdade. Que é desse jeito. Quero agradecer também aqui, meu prefeito, Abraão Moura, a deputada Sibeli Moura, a Ana Mélia Moura, que é a mãe dela, por dar oportunidade às artistas da terra, né? Que isso é muito importante. São poucas cidades que dão e Paripurreira é uma delas. Então, muito obrigado, meu prefeito. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Alô, meu prefeito, Abraão Moura. Parabéns pela festa, deputada Sibeli Moura. Festa bonita, festa fantástica. É o primeiro São João. Aqui, de Paripurreira, você sabe muito bem que Paripurreira é conhecida como a cidade do carnaval, né? Mas o São João, esse foi o maior da história de Paripurreira. O maior da história de Paripurreira. Foi o primeiro, não será o último, tá bom? Muitos São Joões vão vir por aí, muitas festas, não é verdade? Então, já marcou, a galera pediu, a galera gostou. Vai ter carnaval, vai ter São João, vai ter muito mais. Paripurreira já entrou para o calendário turístico. Já entrou, já entrou. Vamos embora. Vem pra cá, vem contigo. Vem pro São João. Vem pro São João. Sou vaqueiro e corrugado e meu cavalo é um estouro. Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro. E o boi que eu pego na cauda só puxo por desaforo. Eita, um amigo meu tá ruim, viu? Tá ruim um amigo meu. O cara quando escuta uma atuada e quando ele vê essa daqui? Por causa de uma menina, eu entrei em desespero. Vem de cavalo e a cela e meus trajes de vaqueiro. Além de eu vender fiado, descobriu que eu sou casado. É triste o meu desespero. Mulher ingrata e infigida, não ignora eu dizer. Todo mal da minha vida já vem do seu proceder. Ô, velhinho. Eita, bebeu. Simbora que a programação continua. Vem pra cá. Olha, pessoal, boa noite mais uma vez. Olha só, você que quer vir pra o São João aqui de Paripuíra, é o último dia. Já tá fazendo, já tá dando saudade. Não é hoje, acaba o São João aqui de Paripuíra. Mas se você quiser vir, ainda dá tempo, vem pra cá. Estou aqui com o Cláudio, do restaurante Anauê. O restaurante está com camarote oficial aqui do São João de Paripuíra. Cláudio, dá tempo ainda a galera vir comprar o camarote aqui, né? Dá tempo sim, Maurício. Vem curtir, você mesmo viu. Esse São João teve muita coisa boa. Deu pra brincar um bocado, deu pra curtir um bocado e ainda dá tempo. Podem vir que a festa hoje vai ser boa. Dá pra trazer a família toda. Segurança, conforto, bebida, comida. Família, namorado, o que quiser. Venha-se embora pra curtir. Tá aí, meu amigo Cláudio, do restaurante Anauê. Anauê, aqui em Paripuíra. Camarote oficial, camarote Anauê, aqui da prefeitura de Paripuíra. Um abraço pra gente. Olha, gente, aqui são os camarins. Vem pra cá, vem pra cá, Russo. Aqui são os camarins daqui a pouquinho. Aqui é o camarim do Paulo Montes, onde a gente gravou com ele agora. Aqui é o camarim do Amado Batista. Daqui a pouquinho o Amado Batista tá chegando, tá bom? Aqui é o camarim dele. Aqui é o pessoal da banda. E ali é o camarim da dupla Matheus e Cauã. Daqui a pouquinho o Cauã já chegou aguardando só o Matheus. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles ao vivo aqui nessa live. Então você que tá em casa nos acompanhando, dá tempo ainda de vir pra cá pra último dia, última noite do São João aqui de Paripuíra. O maior e melhor São João do litoral norte de Alagoas. Vem pra cá. Ainda tem Amado Batista e Matheus e Cauã. Amado Batista vai encerrar a noite, encerrar o São João de Paripuíra. Vem pra cá. Quem tá feliz, joga a mãozinha no céu. Faz barulho, rapaziada. Eu arrumei a mala, mas João, só falta você me chamar. Fodei meu status, já tô namorando, e antes de você. Quem tá feliz, joga os dois braços no céu. Vale por ir lá, eu quero ouvir geral. Um, dois, três, joga, porque te amo. Mas quero... O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque te amo Mas quero te amar cada vez O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Fale poeira pra começar com chave de ouro Joga a mãozinha lá cima, assim Pro lado, pro outro, pro lado Eu quero ouvir vocês Nesse astral incrível Que a gente vai fazer esse show hoje junto, fechou? É assim, ó, bora Porque te amo Solta a voz, ó O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir Ai, foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você Que na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade, joga a mão lá em cima A menor sensação Foi ver que nem doou Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome Chora, gadeiro Você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo rir Ai, foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade que não quis Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Ele só tá te amando desse jeito Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu Mas o fim dessa história Ela vai dar sorrisos durante o beijo Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que o pão pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Eu tô bebendo é porque eu tô bebendo 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 Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Ou não adianta se eu te ir Seu copo já tá cheio Cadê a mulherada solteira nessa bagaça? Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história Ela vai dar sorriso Você vai gostar Vai planejar uma vida Vai te amarrar de nojento Vai usar o mesmo beijo Que sou pra te ganhar Pra se despedir Cadê minha galera? Joga a mãozinha lá, sim, me vem! Eu tô numa mesa com quatro Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Bora, faz um beijo e assim, né? Lando a mesa Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Oh não, adianta se iludir Seu copo já tá cheio Pra te acudir Oh não, adianta se iludir Seu copo já tá cheio Pra te acudir Muito obrigado Muito boa noite, rapaziada Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui na cidade de vocês Pela primeira vez Do Matheus Caon aqui Ser recebido dessa forma Com essa galera toda aqui A gente vai fazer hoje Uma das noites mais especiais Das nossas vidas, tá bom? Quero mandar um beijo Pro nosso prefeito Abraão Moura Que nos deu a oportunidade De estar aqui na cidade de vocês Fazendo esse grande show Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença De todos vocês Hoje dividindo o palco Com um grande cara Uma grande figura Um grande artista Nossa, comterrâneo, né? Que daqui a pouquinho Tem amado Batista Quebrando tudo aqui pra vocês Cantando toda a sua história Magnífica Vambora sim, rapaziada Pra começar com chave de ouro Vamo a essa moda aqui Que eu sei que vocês gostam Aqui, vamo Tô sentado no boteco Seu Joens No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Que apoia minha cerveja E a cerveja tem o copo E na minha mão Não tem mais aliança Não, que acabou Eu só fiquei com os cacos Dessa graça Quem tem saudade sofre Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Que é problema Puxando problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Que é problema Puxando problema Que é problema Puxando problema Eu tô sentado no boteco No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Bora zanga, bora zanga Que apoia minha cerveja E a cerveja tem o copo E na minha mão Não tem mais aliança E acabou Eu só fiquei com os cacos Dessa graça Quem tem saudade sofre Quem tem saudade sofre Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Iasta graça Pra resolver Quem tem saudade sofre Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Iasta graça Puxando problema Problema Quem tem saudade sofre Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra É problema buscando problema É problema buscando problema Quem tem saudade sofre Quem tem sede bebe É problema buscando problema Não é ciclo vicioso Quem gostou joga a mãozinha e faz barulho Um dia vocês vão cair nessa dança aí ainda Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo é em silêncio Quando você fecha os olhos do pensamento Está fotografando o rosto Quando estiver no dia triste Passa um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sentir realizado Quem tá de bem com a vida Joga a mão pra cima e canta junto Eu quero ouvir Quando o show Quando correr de senhora Quanto morrer Ô princesa, beijo Quando sua sensibilidade Identifica Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Sagoza e o beija-flor Tá rolando amor É o encontro de metade Sagoza Isso é amor E tá rolando amor É o encontro de metade Sagoza e o beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo é em silêncio Quando você fecha os olhos do pensamento Está fotografando o rosto desse alguém Quando estiver no dia triste Passa um sorriso dela pra você ficar feliz Passa um sorriso dela pra você ficar feliz Isso é amor Tá rolando amor Pera de trás Ó, vamos outro assim Vai Isso é amor É o encontro de metade Sagoza e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Sagoza e o beija-flor É o encontro de metade Sagoza e o beija-flor É amor É amor A voz do Deus é amor Muito obrigado Vambora senhora Alô, Nenhão Parece que você sente cheio Sabe que eu não sei que é do seu nome na tela do celular Me perguntando onde você Sabe onde minha saudade aperta Quando o celeiro aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que vale a pena Aí que vale a pena Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mas mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco A gente mora o risco E a falta que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mas mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Aí que mora o perigo Aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências Mas mesmo assim morrindo É que vale a pena Ah, é que vale a pena Vale o risco E a falta que já tá frio Maravilha Isso aqui vai pros cachaça Segura assim Que vai Eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Não combina com os normais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando torna Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade Tem cachaceira aqui? Joga a mão, canta, vem! E nessa incerteza Deu uma vontade louca De virar a mesa No bar eu amanheço E perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu corpo Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando ela me atender E eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Não combina com os normais E espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando torna o celular Se eu recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu Eu fico na saudade De alguém que não é meu Deu uma vontade louca De virar a mesa No bar eu amanheço E perco a cabeça Não sei se seus abraços são meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu corpo Eu só saio daqui Quando ela me atender Quem gostou faz barulho É nóis Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Eu tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo aula e tava sem gelo Pra ver se arranco Cadê vocês, rapaziada? Canta junto, vem, vem! É a morte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar mais E a morte de você Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar Mas ainda deixo de te amar De te amar Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Eu tô no mesmo vazio Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorar Mas tá demorando Eu já tô na sétima Doce pedindo A oitava Sentir Pra ver se a rã Acontece de você De mim Vem, 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 vem E a parte de você Que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Para a dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar Mais E a parte de você Que sobrar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar Mais Ainda Deixo de te amar De te amar Mas Ainda Deixo de te amar Quem gostou Faz barulho Matheus, Caio e Anitta Bora X Quero ouvir Solta a voz Você tá junto E aí Por que você não sai daí? Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer Ir embora Depois Amor A gente vai fazendo Hora E eu não Aguento mais Eu não Aguento Cata junto Vai A tela fria De celular Amar você De longe É tão ruim De cará E as cores Aqui 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 Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não, apagora Depois do amor a gente vai fazendo a hora Eu não Eu não A tela Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Aqui Oh, 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 oh Aqui Oh, 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 oh Então sai daí, já sai daí Vem aqui, vem Invadir, invadir o meu quarto Meu abraço Vem, vem Cê vai querer sair E você não sai Sai daí Vem, vem Invadir Invadir o meu quarto O meu abraço Meu abraço é tão ruim Vem, olha pra tela fria desse celular Esse celular Só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores Aqui Oh, oh, oh Aqui Oh, 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 oh Muito obrigado 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 Coisa linda Essa próxima música é muito especial pra gente também Vamos lá sim Quantas vezes tentei Já caí, levantei É você que me Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente Quando eu vou chorar Ah, 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 ah Só queria se é ser humano Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Se é ser humano ou se é humano Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Eu não sei ETN tá gravando, rapaziada Passo meu tempo te admirando Se é ser humano Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só você, joga a mãozinha lá em cima Canta junto, eu quero ouvir Eu não sei, vá Passa o meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano Se é ser humano ou se é humano Você é ser humano ou se é 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 Da minha vida, que eu não vou voltar pro nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Da minha vida, que eu não vou voltar pro nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tavana, eu currado Porra nenhuma do Tavana, eu currado Porra nenhuma do Tavana, eu currado Cheguei cansada do serviço, querendo me envolver E pra sua casa, e cadê você? E acha que eu sou trouxa, olha que eu sou minha mãe Porra nenhuma do Tavana, eu currado 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 Eu te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tô pedindo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mais horas com esse tempo que pediu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que só de marina Tu tá aqui em marina Tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Tô me sentindo carete Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, botando o terror E saudade da quica da malvada Tá sentada malvada Gostosinha demais E saudade da tua voz saliente Falando em descer Bota vai, bota vai pra cima, baby Eu gosto quando você senta Com essa cara de malrenta No ovo de um você faz Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Só a gente me direta bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de malrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse horário perigoso Só que você me derrubou demais Ai, 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 ai Chama, vai! Pra cima! Oh, 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 oh Baby Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não acerto em sua metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele, ó Que fala na minha cara Que não gosta do balance Aquele negócio a gente faz em todos Baby Chega Pra afinal Pra gente se amar Só tô mais no vento Com o pé na parede só pra dar Comigo tu viaja com ele Tu perde o tempo Fazer amor é fácil Eu quero perder sentimento No bar, eu sou na beira Lá que toma no vento Com o pé na parede só pra dar Comigo tu viaja com ele Tu perde o tempo Prazer amor é fácil Eu quero perder sentimento Oi E essa menina puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Vendo gostosa no pit, nem quase reposta no picanita Escuta a partida e doida ela vira Dança aí E o que? E o que? Doida pra sentar E doida pra sentar Doida pra sentar E o que? Vou provocar Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou provocar, vou descer Doida pra sentar Quem gostou, grita ui Vamos juntos A gente A gente ficou dois anos sem o nosso tradicional São João Né, a gente, todo mundo tava Acho que todo mundo tava sentindo muita falta, muita saudade Depois de nove dias de festa, né, já tem nove dias, né Aqui Vocês ainda tão com esse astral, com esse pique todo Passaram grandes artistas por esse palco A gente ficou muito feliz Mas a gente não pode esquecer o principal que é Celebrar realmente o nosso São João Essa festa tão tradicional E eu queria fazer uma breve homenagem agora Eu queria a participação de vocês nesse momento incrível Pra gente relembrar um pouquinho essa história maravilhosa que é a história do São João Vambora sim, Filipinho Gustavinho Vambora Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Falear com mais de mim Eu esse ano vou te atirar de granadeira E a moçada no terreno Tirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Falear com mais de mim Eu esse ano vou te atirar de granadeira E a moçada no terreno Tirar fogo sem fuzil E a menina vai brincar de anel Mamou em café Sempre na mesa E as moreninhas pra cima E com alegria Quando eu for Vá de poeira Tira o pé no chão E vem Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Falear com mais de mim Deus vai dar te atirar de granadeira E a moçada no terreno Tirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Falear com mais de mim Deus vai dar te atirar de granadeira E a menina vai brincar de anel Mamou em café Sempre na mesa E as moreninhas pra cima E com alegria Cadê a galera mais animada Dando o bracinho Tira o pé no chão Eita nóis Isso aqui tá bom demais, hein Acima vai Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Vou me perder Vou me perder Me afogar no seu amor Vou desfrutar Me lambuzar do seu calor De HH De HH Pra descontar Minha paixão Aproveitar O ganso Dessa animação Isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Vou me perder Me afogar no seu amor Vou desfrutar Me lambuzar desse calor Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O gosto Puxa o fole Sampanã Eita coisa boa Muito obrigado Obrigado, seu João Obrigado, seu João Cantar uma música nova pra vocês O nome dela é Gatilho Vamo que vamo assim Vem Eu tô morrendo de vontade De falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim Deixei três bocas diferentes Inecentes Só a minha carente Sentindo Sentindo que esse povo aqui não sente Refintivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianto ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagacena Ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio E aí Já desisti De te esquecer Já desisti de te esquecer O que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagacena Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio Já desisti E a bebida é um gatilho E a bebida é um gatilho Eu não combino com esse ambiente Do que adianto ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagacena E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio Já desisti De te esquecer Do que adianto ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagacena Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio Já desisti De te esquecer E aí 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 Pessoal Que sorte a nossa poder estar aqui hoje Com vocês Com vocês Nesse dia especial Depois de nove dias de festa Cês tão aqui ainda com a gente Vamos assim Solta a voz Cada junto Vem E aí E aí E aí Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Eu tô lendo Minhas fotos que você curte Eu tô seguindo você E aí Diz Solta a voz Vai Diz aí Se você quer eu também Joga a mão no céu Passa energia positiva Vai Todo mundo com a mão no céu Cora Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Tantos olhares me olhando Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer eu também Tô querendo Vai, 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 vai Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Tantos sorrisos por aí Você querendo Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos olhares me olhando Que sorte é nossa Que sorte é nossa Muito obrigado Coisa linda Você é de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Ah, se esse tempo passar Tanto me dispersar Olhando o celular Canta junto Vamos lá Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Canta, vai, vai Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Ah, se esse tempo Passar Tanto me dispersar Olhando o celular Olha o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Canta alto aí Vamos lá, vai E nessas horas Eu só fiz é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Muito obrigado Muito obrigado Que expectativa Beija você Mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima, vai Até pensei em te esquecer Mas desmensei fazer o que? Sai da amor Sai da, quero você ser Expectativa virou realidade Mateus e Cauã, vai Por resumir Minha saudade Expectativa virou realidade Tô esperando você voltar Mas devem tá feliz demais Sem mentira Sorriso falso Video fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que Joga a mãozinha Expectativa Até pensei em te esquecer Mas desmensei fazer o que? Expectativa Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas desmensei fazer Vou ver se eu lembro Vou ver se eu lembro, hein Se ainda amo Se ainda quero você ser Tô se eu lembro, hein Tô disfarçando a minha carência Sem mentira Sorriso falso Vídeo fake, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que Pra não ter que Viver a minha Expectativa Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas desmensei fazer Fazer o que? Expectativa Até pensei em te esquecer Mas desmensei fazer o que? Se eu ainda te amo É sem querer Expectativa Realidade Até pensei Até pensei Mas desmensei fazer o que? Se eu ainda amo Se eu ainda quero você Sem querer Coisa boa, hein? Boa demais Matheus Calar A gente gravou com uma pessoa Muito especial Que é uma menina Que fez muita história No Brasil inteiro É uma grande amiga nossa Que infelizmente Nos deixou E a gente canta sempre Música junto com ela Matheus Calar Amarilha Mendonça Vou ter que superar Vamos assim Foi bobo Imaturo demais Rejei escaparei De meus dedos Seu amor Nosso apartamento Futuro perfeito Se eu pudesse Meu erro E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Esse negócio que superar é difícil Só vou pedir desculpas Nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais voltar E não vamos mais ficar juntos Porque eu me saquei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar E as amigas Que são Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ai, ai, ai Que a gente não vai mais Vou ter que superar Que a gente não vai mais Salve de palmas pra Marília Até os de calma Aí, coisa linda Isso é das antigas, hein? Bora sim Meu corpo está pedindo Esse herói da frente O meu pensamento é o seu Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Traga mais uma Vamos ver, perguntar se pode O seu beijo de manhã Vou jogar o tênis Ele também, tá? Eu largo tudo hoje Se você Me for Amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer Amanhã De manhã Meu corpo está pedindo Toma seu lenço, velho Seu cheiro ainda aprende O meu pensamento é o seu Eu quero mais uma vez E traga mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio Eu quero mais uma vez Não gosto de olhar Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar Amanhã Sabe que eu sou seu fã Cantindo o mech Um beijo Se você me prometer Ainda vai De manhã O seu beijo de manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Se você me prometer Que vai me amar Amanhã De manhã Mais uma das antigas Assim do Matheus Carlos O nosso barulho Passei o dia todo Pensando em você Ainda não encontrei Nós estamos de... Vamos fazer de jarro Nós dois Se deixar que mate O meu coração Amor Onde você tá, meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar No mesmo lugar Preciso do seu calor Preciso dessa brasa Oi, linda! Tô querendo você Oi, menina Eu não vi nada Igual nessa vinha Rola e sorriso no meu Traz o amor que prometeu Oi, menina 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 Até nossa loucura combina Traz o seu abraço Eu levo o meu Só cê te encontra Sai a azar de quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu O meu É seu Passei o dia todo Pensando em você E aí? Ainda não encontrei O motivo Pra te esquecer Como que eu faço Pra tirar a cabeça O meu coração 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 A cueca não, velho! Será, meu amor? Aonde você foi parar? Vou te esperar No mesmo lugar Dá pra ela, por favor Amor Preciso do seu calor Preciso dessa brasa Tô querendo você Tô querendo você Só pra mim Eu não vi nada igual Nessa vida Rola esse sorriso no meu Traz o amor que prometeu Menina, menina, menina Menina, menina, menina Traz o seu abraço Eu levo o meu Só cê te encontra A azar de quem perdeu Você Menina, menina, menina Menina, menina Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Nós demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor Bora, joga, canta, vai Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó E a culpa é só que não tem dó Hoje é viva Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa vazia Eu não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Vai demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor Eu tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E eu tô só o pó Alô, ETR e gravações Alô, ETR e gravações E eu, ETR e gravações E eu, ETR e gravações E eu, ETR e gravações Nosso santo bateu As vezes acho que devia te dizer Que te amo e que te amo Que te amo e que te quero mais Que qualquer coisa Por essa noite vem morar alguém Tem gente que chega e muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo me esperava O amor que venha pra somar O nosso santo bateu Tudo que é meu hoje é seu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa Quer ter um beijo? E dessa vida nada se leva O nosso santo bateu O amor que venha pra somar O nosso santo bateu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa O nosso santo O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu E o fim nem precisa O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu São Pedro mandou chover Olá! Vocês não são de açúcar, né? Eu também não sou Aqui vamos assim Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira o acerto comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Joga esse astral e vem Você descende a minha boca Cê quer dançar comigo ou descer até o chão Você quer ser da bagaceira ou quer? Você descende a minha boca Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Sozinha Trabalha cedo ou quer ser minha E tá na sua mão Vai escolher amanhã Cê na farra Ou no meu colchão Você não vai levar Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo E menos um Quem tá feliz Joga a mãozinha e canta assim Você descende a minha boca Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Mais uma vez assim Você descende a minha boca Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? Vocês Você descende Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha Você descende Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? E tá na sua mão Daqui a pouquinho tem a mar batiza, o relógio tá girando, tá girando, tá girando Tô saindo perdendo o tempo Cheguei no meu limite, se não mudar sua postura Daqui a pouquinho tem um amadão na massa pra vocês E não tô levando nada, nada que é seu Nada que me, eu não vou te esquecer É questão de segundos, mas pra facilitar pego minhas coisas Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar O relógio tá girando, tá girando, tá girando Tô saindo perdendo Eu cheguei no meu limite, se não mudar sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada, nada que é seu E aí No supermercado não vai me comprar Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Pra saudade não Pararará Pararará Um copo, uma cerveja, um risco e um cigarro Eu não tô nada bem E me arresbejando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando, carente Me implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confio demais Enganei de novo Quebrei a cara Mais uma vez Também eu porro por você Mais uma vez Canta junta Quero me vai Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Que droga de amor é esse que sentir E hoje eu sou o que é Hoje eu sou Chega de fumaça, filho Pararará E parar E pega meu violão Um copo, uma cerveja, um risco e um cigarro Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem E me arresbejando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando, carente Implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando Confio demais Mais uma vez Tomei um fogo e por você Mais uma vez O meu coração deu perfeito A culpa é sua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Mete o swing Mete o swing E agora fala Que droga de amor é esse que sentir Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o que? E hoje eu sou o que? Hoje eu sou Já foi, já era É a TVN, gravações É nóis Se feliz pra mim não Cadê vocês? Cadê vocês, rapaziada? Joga a mãozinha Arrumei a mala Só falta você me chamar Eu fudei com você Fornei meu status Já tô namorando Já disse você pra sentar Já te assumi pro Brasil Tira o pé do chão e vem, vem Porque te amo O que na vida ninguém fez Você fez, hein? Porque te amo Eu não sei Mas quero O que na vida ninguém fez Arrumei a mala Só falta você me chamar Para refugir com você Porém eu E aí Já tô namorando Já tô namorando Já tô namorando Já tô namorando Por que te amo Mas quero O que na vida ninguém fez Por que te amo Você fez em menos de um mês Prefeitura municipal de Parepoeira Nosso grande prefeito Abraão Moura Primeira-dama Emanuela Beijo, Manu Nosso grande vice Alexandre Deputado Emanuela Emanuela Governo do Estado do Alagoas Governador Paulo Dantas Secretário do Estado da Cultura Melina Freitas Chefe de Gabinete Alex Leão Câmara dos Vereadores CDR Entretenimentos Raul Peixoto Com chave de Ouro Ao meu comando Quando a minha banda botar pra lascar mesmo Eu quero ver vocês tirarem o pé no chão Pra gente registrar esse momento Fechou? É o seguinte Um, dois, um, dois, três Tira o pé no chão e vem acordar O que te amo O que na vida ninguém fez Você fez Tchau, tchau, rapaziada Sai do chão, sai do chão, sai do chão Porque te amo Mas quero te amar Aqui na vida Daqui a pouquinho ter amado o Batista pra vocês Que Deus abençoe, gente Muito obrigado O que te amo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Explodiu meu coração Arraiados turbinados Só aqui na ATM 300 megas por apenas R$ 109,99 E tem mais Tem desconto, viu De R$ 20,00 Você pagando antecipadamente Ou no dia do vencimento Com 50% na instalação Promoção por tempo limitado Tá esperando o que? Vem-se embora pra ATM Vem turbinar seu São João Voltando com a cobertura completa Do maior e melhor São João do litoral norte de Alagoas E aqui com a gente Tá uma das atrações mais aguardadas Dessa festa que já dura nove noites Não é isso, meu amigo Maílson? Boa noite Verdade Boa noite, gente Olha essa dupla sensação Em todo o Brasil Uma das atrações principais Deste último dia Último dia do São João Aqui de Paripoera Matheus e Cauã Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Aqui a Paripoera Tudo bem? Obrigado, tudo bem Prazer estar aqui Primeira vez no Matheus e Cauã A gente tá muito feliz De estar aqui no São João A gente tem feito vários shows Aqui no Nordeste Todo aqui A gente tá muito feliz Com o resultado dos shows E hoje vai ser um show incrível aqui O bom é que o Nordeste Te abraçou, rapaz Abraçou vocês de uma forma, né? Cara, isso é A gente comenta isso todos os dias Assim, porque é um É um Um degrau a mais Na nossa carreira, né? Cara, a gente ficou muito feliz De vir aqui Ver as pessoas cantando Todos os nossos sucessos aí Então foi uma coisa Que a gente construiu Com muito trabalho E graças a Deus E o São João É uma das festas Que tava sendo mais aguardada A gente passou dois anos Aí sem festas Sem eventos Mas o São João É aquela festa Que o Nordestino adora E como tá sendo Receber esse calor do público Então, o São João É uma época Que a gente espera O ano inteiro, né? Pra poder chegar É como se fosse Um aniversário nosso Assim, né? Porque a gente fica Naquela expectativa E é sempre muito legal Receber esse carinho A gente sabe que não foi fácil Esses dois anos Né? Pro público Pra gente também Sem sentir essa energia Sem poder ter essa troca Nesse carinho Mas chegou o momento De matar a saudade E hoje aqui Pela primeira vez Nesse São João Tão tradicional A gente sabe Depois de nove dias de festa Né? A gente sabe que é É difícil também Porque o povo Vamos câncer também É muito show É muita festa De vez em quando Gosto de tomar uma também Tá difícil aguentar os nove dias Mas vamos fechar Com chave de ouro aqui Verdade Pra gente encerrar É uma segunda-feira Né? O povo tá aí O público da casa Tá topada E como diz São João É dia dos santos E não pode faltar aquela música Nossa o santo bateu Não pode faltar Né? Essa e se faltar O povo fica bravo com a gente Não pode não Essa não Verdade Um abraço Tá aí gente Mateus e Cauã Os dois vão subir no palco agora No último dia Última noite Do maior e melhor São João do litoral de Alagoas Aqui em Paripoera E ainda dá tempo de vir pra cá Vem curtir com a gente Tchau Olá pessoal Estamos de volta Eita Já tá dando saudade Tá acabando São João Aqui de Paripoera E pra fechar Com chave de ouro Pra encerrar O São João Aqui de Paripoera Estamos recebendo O amado Batista Né Priscila? Isso mesmo Amado Batista Tem uma multidão Amado Te esperando aí Viu? Tá bem que eles Atenderam o nosso chamado Prazer estar aqui em Paripoera Obrigado ao prefeito Pelo convite É uma honra estar aqui Amado Agora a gente quer saber O que é que você preparou Especialmente Pra o público Aqui de Paripoera Que tá recebendo O maior São João Daqui da região Do litoral norte Ó Preparei muita música Pode ter certeza disso Repertório das antigas Os sucessos Tudo Vou dar um passeio Pela carreira toda aí Coisa linda E o pessoal aí Marca Você marcou História de muita gente Né Amado Inclusive a minha Né É Princesa Essa não pode faltar Essa é quando você Sobe no palco Quando você começa A tocar O povo vai à loucura Né Essa é uma delas Tem várias músicas Que as pessoas pedem E é um prazer Sempre atendê-los Como é Cantar aqui no nordeste Pra você? Muito bom As pessoas têm um carinho Tão grande comigo A vida inteira Tenho 47 anos de carreira Fiz ontem Dia 24 reais Parabéns E É sempre esse carinho Todo que as pessoas têm Eu procuro Corresponder Fazer aquilo que eu gosto Fazer Que eu quero cantar Acho que as pessoas Espero que eles saibam Daqui felizes E é um encontro De gerações Porque tem pessoas Que vieram especialmente Para o seu show E tem pessoas Que vieram porque Cresceram ouvindo Eu mesmo cresci Ouvindo fita De Amado Batista Com a minha mãe Cícera E o disco E o disco E o disco também Então assim É um encontro de gerações No seu show Encerrando aqui o São João É O amor Não tem idade Tem Então é por isso Que a família Toda gosta Os filhos Os netos Os pais Os avós É por isso Que a gente Dura tanto tempo Na carreira O artista popular Romântico Sempre dura muito mais Por isso Amado Quem está em casa Assistindo Ainda dá tempo De vir para cá Paripoera pequenininha Corre rapidinho Deixa um convite Para o pessoal Que está em casa Acompanhando a transmissão Ao vivo Pelo Amigos em Foco E pela Prefeitura De Paripoera Vou entrar Enquanto você não chegar Tá bom? Estou te esperando Muito bem gente Então vem acompanhar Amado Batista Vai encerrar O São João de hoje Aqui da cidade De Paripoera O maior e melhor São João Do litoral norte De Alagoas É aqui em Paripoera Então vem curtir Amado Batista Porque com certeza Uma música dele Já tocou no seu coração Alagoas tem 102 municípios E pode ter certeza Amado Nos 102 municípios Com certeza Tem gente que lhe escuta Agradeço muito A vocês E Alagoas E o maior geral Que sempre me abraçou Com muito carinho Espero continuar assim Fazendo ótimos trabalhos Para que vocês possam continuar Gostando de mim Isso aí Encerrando também O maior São João Da história de Paripoera Parabéns ao prefeito Abraão Moura Deputada Sibeli Moura A primeira dama Emanuela Moura E a secretária de cultura Roberta Miranda Fiquem agora Fiquem agora com o show De Amado Batista Que vai ser sensacional Seja bem-vindo Muito obrigado Abraço a vocês Bom trabalho Princesa Adeus Eita Vem curtir o show De Amado Gente Explodiu meu coração Arraiados Turbinados Só aqui na ATM 300 megas Por apenas 109,99 E tem mais Tem desconto De 20 reais Você pagando antecipadamente Ou no dia do vencimento Com 50% Na instalação Promoção Por tempo limitado Tá esperando o que? Vem-se embora Para a ATM Vem terminar A Sessão João Explodiu meu coração Arraiados Turbinados Só aqui na ATM 300 megas Por apenas 109,99 E tem mais Tem desconto De 20 reais Você pagando antecipadamente Ou no dia do vencimento Com 50% Na instalação Promoção Por tempo limitado Tá esperando o que? Vem-se embora Para a ATM Vem terminar A Sessão João Vem-se embora Vem-se embora Vem-se embora Explodiu meu coração Arraiados, turbinados, só aqui na ATM 300 megas por apenas R$109,99 E tem mais, tem desconto, viu? De R$20,00, você pagando antecipadamente Ou no dia do vencimento Com 50% na instalação Promoção por tempo limitado Tá esperando o que? Vem-se embora pra ATM Vem turbinar seu São João Explodiu meu coração Arraiados, turbinados, só aqui na ATM 300 megas por apenas R$109,99 E tem mais, tem desconto, viu? De R$20,00, você pagando antecipadamente Ou no dia do vencimento Com 50% na instalação Promoção por tempo limitado Tá esperando o que? Vem-se embora pra ATM Vem turbinar seu São João Ai meu Deus e sei se você Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Agradecer, dizer a todo mundo de Alagoas, obrigado por ter vindo a Paripoera. Paripoera está de braços abertos para todos os alagoanos. E prometer uma coisa. Que ano que vem tem mais São João na cidade. Em Paripoera, em Paripoera, em Paripoera. A proibir, em Paripoera. A Goitê, em Paripoera, em Paripoera, em Paripoera, em Paripoera. A CIDADE NO BRASIL 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 PERFUMADO PERFUMADO A TANTO TEMPO Ter COM VOCÊ ESSE MOMENTO DESLIGA A LUZ O TELEFONE AMOR Essas cortinas DO APARTAMENTO É TANTO TEMPO ESPERO AMOR Ter COM VOCÊ ESSE MOMENTO Olá, minhas princesas, boa noite Boa noite aos príncipes Que prazer estar aqui pela primeira vez Em Pirapuera, conhecendo vocês Eu não sabia que tinha tanta mulher bonita assim aqui Eu vou pedir o prefeito pra mudar pra cá, ficar perto de vocês Que maravilha Espero trazer momentos de muito amor, de carinho, de diversão Olha, aí são muitas músicas É impossível cantar todas elas, vocês sabem disso Mas deve ter algumas especiais, não tem? Então vão lembrando que vocês dividirem depois, tá certo? Eu já vou escolher uma aqui, posso? Então bora Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu vou sair Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Entre ele e ela, tá tudo acabado De novo O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela, tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Quando ela passa na rua É um revolício geral Um grita, outro é sobrinha Ela levanta o astral E eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de cima e dela Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz, que amor Mas sei que ela é sobrinha Um diz, ó que gatinha Outro diz, que amor Mas sei que ela é sobrinha Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz, que amor Mas sei que ela é sofrer E que ela é sofrer E que ela é sofrer E que ela é sofrer Um diz, ó que gatinha Outro diz, que amor Mas sei que ela é sobrinha Um diz, ó que gatinha Outro diz, que amor Mas sei que ela é sobrinha Ela é a minha garota, morra pra lá e a minha É um troféu que eu ganhei nas lutas do coração E eu tenho a felicidade de ser o dobro da flor Morro de si e me dá Um diz, ó que gatinha, outro diz que eu vou Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gatinha, outro diz que eu vou Mas sei que ela é só minha Um diz, ó que gatinha, outro diz que eu vou Mas sei que ela é só minha Um diz a vida senha, outro diz que eu vou Mais cerca dessa linha Muito obrigado Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Quilhados de solidão É o fim Nessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir o peito Verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Nessa nossa fantasia Nessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir o peito Verdadeiro amor Se em nós Se em nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Pena que eu não posso ser Um namorado rico Como você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão Que não tem um custão Pena que eu não posso mudar O anel de brilhantes Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobertão Mas se você quiser ganhar Um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero Sorriso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar na altura Da sua ambição Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O meu coração Pena que eu não posso mudar O anel de brilhantes Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobertão Mas se você quiser Ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira Pra você Eu juro ser sincero No originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar Eu quero trabalhar E me esforçar bastante Pra ficar na altura Da sua ambição Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O meu coração Mas hoje Só posso te dar O quê? O amor é assim A gente vive Por causa desse amor Não é? Cada dia Eu quero estar melhor Pra conquistar alguém Ou pra fazer alguém feliz Eu sou assim Mas quando você Se apaixonar demais Você acaba enxergando A mulher onde ela não está Fica alucinado Não é? Tentei Me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Para se estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te olhar Mas se quero nem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Para se estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te olhar Mas se quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer Pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Agora só vocês Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci Pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar As pessoas sempre querem Arrumar Conseguir alguma lembrança minha A Mari tá aqui embaixo Com o boné ali Tem os bonés Tem o que mais A Mari Ah Tem os bonés É o kit com as bústias novas Quem quiser digite com ela Depois eu tocar ela pra vocês Ela no camarim Tira uma foto Se vocês quiserem Fala com a Mari Tá bom? Fica à vontade Vem, morena, vem, vem, amar Vem, morena, vem, vem, amar Este jovem Que está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena, é noite de doar De doar E só você Só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso rio E te adorar até morrer Por quê? Vem, morena, vem, vem, amar Me amar Este jovem Que está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena, é noite de doar De doar E só você Só você Quero beijar Vem, morena, é noite de doar Me amar Este jovem Está sempre a te esperar Te esperar Vem, morena, é noite de doar De doar E só você Só você Quero beijar Eu tenho medo De um dia te perder Pois se isso vai acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Se chama por você 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 Vem, morena, é noite de doar Vem, morena, é noite de doar Vem, morena, é noite de doar Vem, morena, vem, me amar Vem, morena, vem, me amar Vem, morena, vem, me amar Vem de todas as cores As morenas, as loiras As ruivas As negras Tem mulher bonita de todas as cores Aliás, meu coração não enxerga Só sente prazer, amor Esse negócio de cura é bobagem A porta É que ela esteja minha mãe E eu ela também Né? Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto Que me deem seu rosto Vem, morena, é noite de doar Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã é tão distante E tô longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar A minha liberdade Ou a minha cruz Esses olhos verdes Que olham pra mim E feitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã é tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Ou a minha cruz Não sei se esse olhar O que é que é que é Porque o cara tá muito Calado Aqui ó Descendo Valeu 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 Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração, você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você, merece seus olhos lindos em mim Cô da manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou o sentimento inágua da mão Eu sou seu pai Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração, você me deixou no chão Com aquele olhar de quem não quer, de quem não viu O meu pensamento é ser de você, merece seus olhos lindos em mim Cô da manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou o sentimento inágua da mão Eu sou seu pai Eu sou seu pai Menina, eu sou seu pai Eu sou seu pai Menina, eu sou seu pai Menina, eu sou seu pai Que o telefone não tocou Passeiam pela sala As vacas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim? Se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer? Pra que tentar me esquecer? Você mudar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar Na tua direção Pra que tentar me esquecer? Pra que tentar me esquecer? Pra que tentar me esquecer? Se pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que tentar me esquecer? Me diz pra que tentar fugir Meu coração Eu me esquecer De quem te quer Me abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou louco E ainda te aceita Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa do em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama alguém igual você Você partiu, coração, de quem te quer Me abandonou, jogou no chão, como qualquer Eu sou louco E ainda te aceitar Deveria te esquecer Do outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa do em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama alguém igual você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma deusa do em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama alguém igual você É por isso que eu tô esperando uma chance até hoje e não consigo Apareceu ninguém pra cuidar de mim ainda Mas depois de pirar poeira eu não vou ficar mais só Tenho certeza disso É? Quero te dizer partir Com tudo o que sinto por ti Com tudo o que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite em você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar do seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar do seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Vem dançar com memories E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Me avançar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes, amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar O celesteiro das doites Cantei Um olhado Com flores O celesteiro das doites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pios da chuva Com flores para lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entra pelo ombro do rosto Na janela Pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou os sonhos meus Meses depois de uma carta Nela 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 A palavra A palavra A Deus O celesteiro das doites Cantei Com flores Molhado Com flores Com flores O celesteiro das doites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pios da chuva Com flores Pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua O celesteiro das doites Cantei Molhado Molhado Com flores O celesteiro das doites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pios da chuva Com flores pra lhe oferecer Molhado com os pios da chuva Com flores pra lhe oferecer 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 Música Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada é de quatro paredes, é uma iconia Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada é de quatro paredes, é uma agonia Eu não quero compromisso, eu quero namorar Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada é de quatro paredes, é uma agonia Eu não quero... Sair por aí sem hora de voltar Eu não quero namorar, eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijos, quero amar, sair todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada é de quatro paredes, é uma agonia E aí E aí E aí E aí E aí Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital E na vidra se eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia E na vidra se eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir E agora pra todas as princesas que estão aqui Uma música especial pra vocês Espero que os namorados, os maridos cantem pra vocês também agora Vou te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos do seu Que vontade louca que eu tenho De ter mais comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a sua mal tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo Lembrando seus olhos bonitos Perdidos do seu Perdidos dos meus Perdidos dos meus Perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho De ver lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a sua mal tempo Enfrento a sua mal tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria A deusa da minha alegria A deusa da minha alegria A deusa da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a sua mal tempo Pra poder um pouco te ver A deusa da minha alegria Oi A deusa da minha alegria Eu sou daquele tipo de Não sou de ficar Eu sou de namorar sempre Sou fiel Se não for por amor Eu não vou Eu não fico Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero, não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no drylusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar do teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e desilusão Brilhante falso Brilhante falso, eu não quero mais Brilhante falso, eu não quero mais Me diga que não vai brigar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Brilhante falso, eu não quero mais Brilhante falso, eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no drylusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cara é fraca e você é de mal Se não for por amor, eu não sei se vai dar pra resistir Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Essas são músicas novas do meu novo disco, vocês já devem estar sabendo Eu lancei um disco há poucos meses atrás E tem algumas músicas que já chegaram até vocês Se não for por amor, a paixão de Genivaldo Coitado Genivaldo, mas tem que cantar a música dele Genivaldo era o servente de pedreiro E trabalhava o dia inteiro, vem do quê? Se apaixonou por uma empregada doméstica Que era diarista no AP Genivaldo, pra somar no seu salário Fazia a noite o bico de vigia Conectava o seu radinho de pira E apaixonado Genivaldo só um dia Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo E nós aqui no prédio que é bebida Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo E nós aqui no prédio que é bebida Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engavidou Um previário abriu nas casas da Bahia Pra comprar o enxoval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada com outro homem lhe traiu Genivaldo, esse filho não é meu Manda essa mulher pra puta que pariu E se um dia no silêncio da cidade Você ouvir uma canção dizendo assim Lady B Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo E nós aqui no prédio que é bebida Lady B Lady B Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo E nós aqui no prédio que é bebida Genivaldo um belo dia descobriu Que a sua amada amante engravidou Um previário abriu nas casas da Bahia Pra comprar o enxoval do seu amor Logo, logo uma tragédia aconteceu Sua amada com outro homem lhe traiu Genivaldo, esse filho não é meu Manda essa mulher pra puta que pariu E se um dia no silêncio da cidade Você ouvir uma canção dizendo assim Lady B Lady B Lady B Lady B Lady B Lady B Baixa esse rádio Genivaldo Que nós aqui no prédio que é bebida A cidade toda quer dormir? Não? E nem eu Então vamos continuar aqui Agora quero ouvir vocês Tem alguma música especial? Já cantei tudo que eu queria Como é que era? Secretária? Tem mais alguma? Folha seca? Tem mais alguma ou acabou? Ela tá pedindo uma música? Ah, sim Depois do show ele tira Tá? Depois do show ele tira Tá? Depois do show ele tira Tem mais alguma? Olhos verdes Olhos verdes já foi, princesa Onde é que você tava? Já cantei Olhos verdes já Vocês estavam onde? Esses olhos verdes E olham pra mim Quer saber? Vou cantar todas Mas tem que ser uma de cada vez Calma aí É? 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 Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as cortinas e a baixa nela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone E anota os recados Coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Lá também todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz Contando prazer É um dever O seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo E parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Lá também todos meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz Contando prazer É um dever Do seu ofício O seu ofício Carvalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Agora só nós Seca a Tânia, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Seca a Tânia, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Seca a Tânia, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Seca a Tânia, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Obrigado 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 Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Ou ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pau e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como porna seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não queria Música Música Que saudade daqueles tempos, tempos que não voltam mais Eu era um garotinho, seu namoradinho, abrigo de seus pais E hoje já estou crescido, sou seu marido, és minha mulher Acabou-se a alegria, briga todo dia, é o que você quer Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa Você diz que estou te traindo e que bobe não põe a sua mão na brasa Nesse dia certamente não como na mesa E olhe lá, conhecendo sua natureza com toda certeza do meu sofá Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar Uma lista de um metro ou mais, você traz para me mostrar E me diz que está faltando gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão Sal, pimenta, malagueta, tomate, pepino e também primatão Farinha, óleo, sabonete, bombril, rabonete, giló e sabão Banana, abacate, laranja, ovos de granja e até limão Desodorante, pasta de dente, uma borracha para panela de pressão Um tênis para Mariazinha e uma botininha para o Cervação Os livros da anturieta e uma chupeta para o Cacolão E assim vai seguindo a lista e o bolso do amado Batista Sem nem um do sal Casa, viu? Casa pra você ver como é que é Tá pensando em casar aí? Já sabe o que vai acontecer E aí você não precisa fazer lista nenhuma Só pega a letra da minha música, vai lá no supermercado e compra tudo Eu tive o amor Amor, amor tão bonito Daqueles que matam Oh, sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Eu estou sozinho Foi rico de amor Foi rico de amor Obrigado por tudo Obrigado por tudo Que vocês tenham uma ótima semana Nem preciso Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar No meu olhar Quero você Te amar, amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Seu beijo me enlouquece E me faz Me faz Seu corpo Junto ao meu Me lava as nuvens E prazer Amo você Por isso Eu vou voar Voar, voar Voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso Eu vou voar, voar, voar Voar Até o infinito Só pra te amar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo Vem sonhar Por isso Eu vou Amar, amar Amar, amar Amar, amar Ligando de músico Pra todos esses sons Esse som maravilhoso Meu amigo Evandro Ferreto Amar, amar Amar, amar Amar, amar 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 E esse toca flauta Teclado, bandeiro Toca de tudo Qualquer instrumento que botar na mão dele Ele mata pau Meu amigo Meu amigo Wilson E lá atrás de duas princesas que cantam muito também Lá de cá minha amiga Priscila Lisboa E do lado dela outra fera canta muito também Minha amiga Elane Cristina E dando show particular ação que eu sou a guitarra aqui Meu amigo Roger Burin E aqui eu Muito obrigado a todos vocês Felicidades Boa semana A tela no camarim As pessoas adquirem os produtos Estarem lá esperando Pra fazer os autógrafos Pra tirar foto Tá bom? Obrigado Beijo E aí galera O pessoal que adquiriu os produtos aí com a Mari tem a pulseira né? Ó pro lado é cá Por ali vai ser feito organização A fila Pra ter acesso até o camarim Quem ainda não adquiriu ela vai tá ali tá? É só falar com ela ali E resolve lá A gente espera Espera vocês no camarim Valeu gente Boa noite Boa noite E aí E aí E aí E aí